Os alunos do curso de Agroindústria realizaram um projeto no supermercado popular Mix, que visa a minimização do desperdício no município de Tailândia, Pará. Com a elaboração de subprodutos feitos a partir dos elementos injuriados, a ação tem como objetivo conscientizar os empreendedores e toda a população dos elevados índices de desperdício de frutas e hortaliças em nossa cidade. Estou aqui auxiliando as alunas do ano de 2015 no desenvolvimento do trabalho delas, onde o propósito é criar uma empresa, que o nome é a Renovar, onde elas vão estar auxiliando alguns comerciantes e empresários do ramo alimentício com manuais de boas práticas e também reaproveitamento de alguns tipos de frutas e hortaliças. Estou bastante orgulhosa do desenvolvimento do trabalho delas, principalmente porque elas fizeram a coleta de alguns tipos de frutas e depois transformaram em alguns produtos para que a gente pudesse realizar a venda. A Renovar é uma empresa de assessoria e consultoria e busca passar pelos estabelecimentos das cidades como restaurantes e supermercados justamente para minimizar o número de desperdício que é muito grande, aplicando as BPFs, ou seja, a boas práticas de fabricação e de manipulação, que muitos desses comerciantes não têm o conhecimento dessa área e eles acabam tendo um número de desperdício muito grande. E a nossa empresa busca minimizar esse número para que, assim, os clientes venham ter mais praticidade no seu dia e os comerciantes venham ter um menor número de desperdícios, ou seja, mais lucro no seu estabelecimento. O nosso projeto tem um foco principal que é voltado para o desperdício dos alimentos na sociedade. E no Brasil, metade de 30% das frutas são desperdiçadas nos supermercados. E nisso a gente resolveu criar alguns elementos para mostrar para a sociedade a importância que cada um tem. Além da estética está feia, mas ele não perdeu o seu valor nutricional. E nós, como futuros técnicos em agroindústria, queremos mostrar isso. A gente fez doce de maçã, abacaxi em caldas, molho de tomate, purê de batata, e entre outros, para a sociedade brasileira poder ver o valor que cada um tem. Eu e minhas colegas de classe, né, viemos com o propósito de conscientizar as pessoas sobre as frutas e hortaliças que muitas vezes são desperdiçadas, tanto dentro dos seus lados como nos supermercados, né. E muitas vezes as pessoas, elas não querem comprar um alimento pela sua estética, porque muitas vezes estão feios e elas pensam que não podem ser utilizadas, né. Mas a gente está com o objetivo aqui no momento de mostrar para a população que esses alimentos, eles podem ser reaproveitados. Alimentos que iriam ser descartados pelos supermercados, pelas pessoas nos seus lares, né. Estamos aqui como exemplo, temos o doce de goiaba, temos o doce de maçã, a compota de pepino, de cebola, temos o purê de batata, o molho de tomate, dentre muitas variedades que podem ser criadas com esses alimentos que seriam desperdiçados. E nós queremos, como principal objetivo, né, conscientizar e melhorar o número de alimentos que são desperdiçados, não só na nossa cidade, mas de um modo geral, porque uma ação, ela puxa a outra. Se nós continuarmos com essa ideia, outras alunas, outras pessoas vão continuar com o nosso propósito. E aí E aí E aí